E aí rapaziada, tranquilo? Aqui, falou é o Luz? E hoje é o rapaz, andamos aqui pra mais vídeo no canal, só que dessa vez é um vídeo falando pra vocês sobre um exposed que aconteceu numa crew aí, cara, que eu vou falar tudo pra vocês, só que eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, imagina você for armar 500k de infame, até mais, acho que eles já estão com 600k, e você for banido por isso. Vem cá, vamos lá, vamos lá agora que eu vou contar essa história inteira pra vocês, véi, mas bom, deixa o seu like primeiro e se inscreve, entra no nosso Discord, tá aí na descrição, cara, vamos bater uns 7k de membros, hein, ajuda aí, e tem muita coisa lá no Discord, cara, se você quiser jogar, farmar, treidar, tudo, vai lá que lá é o melhor lugar, beleza? Bom, mas vamos lá, aí realmente, o que você tá falando, basicamente, rapaziadinha? A gente tá falando dessa crew aqui, Omega Spirades, 575k de infame, isso daqui é muita coisa, mas cara, por que que eles estão sendo banidos? Bom, basicamente o povo tá fazendo a expose, os ADMs tão investigando certinho, cara, tão entrando lá, tão falando com todos os membros, tudo, cara, por uma questão de black market, eu vou gravar esse vídeo, não tô dando expose de ninguém, eu só vou relatar pra vocês, porque, cara, tem muito youtuber da gringa fazendo, e eu falei, por como eu sou um BR que traz coisa da gringa pra cá, por que que a gente não faz um vídeo desse, né? Por que, cara, isso bem errado que os mano tão fazendo, os caras só pensaram com a cabeça, esse negócio de black marketing, tem muito youtuber, tem muita gente que fala assim, ah, cada um faz o que com o seu dinheiro? Tá, tá certo, mas cara, como não é permitido, não é legal fazer isso, mas vamos lá, bom, pra quem não sabe, eu já abri um box aqui pra vocês, falando, é, pra vocês verem tudo, mas o que que vocês têm que ter em mente? Bom, o... eles vendem, eles vendem não, eles trocam item por infame, ou seja, se você farmar, por exemplo, 20k de infame, você vai ganhar um ACI, entendeu? É umas trocas assim, 10k vai ganhar uma Venom, ou seja, é uns negócios assim, como eles controlam, eu não sei, mas controlam, entendeu? Daí, fica aí com eles, essa é a pergunta, mas aí você já tem que tá em um exemplo disso, e ela é crew top 1 do GPO, 600k de infame, é isso que eu tenho que, tem que, é, esclarecer pra vocês agora, vamos lá, pra vocês verem a brincadeira que tá acontecendo. A gente tem, basicamente, aqui, 10 páginas de doc, como vocês podem ver, mas é o seguinte, eu vou ler só as principais pra você, primeiramente, a gente já tá aqui, ó, é Lia, esse Lia aqui, Pelo jeito, ele é Marine Cap Hour, ou seja, ele tem Marine Cap, não sei se é verdade, mas beleza, mas é o seguinte, ele é a mão direita do dono, e véi, a gente já começa aqui, todo mundo sabe que eu faço BM, tá, o cara admitiu, Pelo que eu não põe aqui embaixo, literalmente todo mundo, isso daqui é print, tá, isso daqui é um exposed, mas beleza, véi, tá todo mundo, agora os EDM estão procurando as contas dele, as outras contas dele, E aqui o Ômega, que é o dono, ele fala que, ele confirma que o, que a mão direita dele é o Lia, meu, minha mão direita tem 30 PCCs e Marine Cap, entendeu? Aqui, 30 PCCs e Marine Cap, beleza, né? Até aí, suave! Daí você vai lendo um pouquinho, eu já sabia dessa história antes, só que eu quero colocar um pouquinho pra vocês, véi, quando eles atingirem, não lembro se é um milhão, Não lembro de Infame, cara, se é a top 1 de Crew Leaderboard, os caras vão, estão sorteando, eles estão sorteando 18 ACIs, isso daqui, vamos dar uma continha? 1 ACI, tá 10K, vezes 18, 180K, pra comprar 22,500, 1.099, então 22, ó, 180 mil, dividido por 22,500, cara, dá 8, 8 vezes 190, dá basicamente 9 mil reais essa brincadeira aqui, 9 mil reais esses 18 ACIs. Mas vocês tem dúvida que é BM, porque BM vende por mais barato, né, vocês tem dúvida? Ah, em Hells, eles compram por dólar! Filho, isso daqui dá 1.800 dólares, então, não é um negócio, um negócio normal, né? E aqui tá a prova que eles estão dando fruta pelo, pelo Infame, né, farmado, mas beleza, vamos lá. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, olha isso daqui, é, aqui 20, 10K por avena ou 20K por um ACI, se você farmar, né? Beleza, então, é, e aqui, pra quem não sabe, são os Gleeps, os Gleeps são a top 2, tipo, ó, os caras batem de frente, tipo assim, 500K, 500K. Teve uma hora que os caras estavam, tipo assim, coisa de um dia a Omegas passou ele, mas tá, tipo assim, 500K, 500K, tá muito acirrada entre Gleeps e Omega. E o Gleeps aqui tá, é, tá confirmando que ele era, ele era Black Marketer, a, o Omega, né, que é o dono da Crew Omega. E uma provinha aqui, rapaziada, não vai dar pra eu fazer o Article 5, vou tentar dar uma acelerada, mas a gente vai, só pra, relatar pra vocês. E aqui, basicamente, Kraken Store, se você quiser comprar fruta, é aí que você compra, entendeu? Comprar aí, tem fruta, então esse cara, ele tá nessa Kraken Store. Não entrem, tá? Não entrem, porque isso daqui dá ban em você, só se, só se ver você nesse servidor aqui, os caras já dá ban instante em você. Então, toma cuidado aí, mas, véi, os caras, essa ali, que tem Marine Cap, véi, o cara vai perder o Marine Cap, se ele tiver mesmo, por causa de bobeira dessa. Ah, véi, não tem como. E tem muitos Crewmates, que são pessoas que participam da Crew, estão nesse BM Server e participam do BM, né? É, é, então, né, véi, fazer o quê? Ah, e olha, agora que eu li aqui, é, a Person, é, tem uma pessoa que tá com alto cargo no BM, véi. Meu Deus, nesse Elite aqui, ele tem um alto cargo no BM, mas fazer o quê, né, véi? Tudo errado. E o cara se entregou aqui, falando que, é, que se banir a conta dele, ele tem mais três. Cara, mas, pra quem não sabe, os caras tem todos os IPs, tipo assim, se banir uma conta, já banir tudo junto, por causa do Trade Log. É, basicamente é isso daí, véi. Bom, então, ah, ah lá, o cara, o cara, ah não, que o cara fez isso, vocês têm quatro contas. Fireflame, Temp, Gate, tá, já tá com todas as contas dele, é, nem precisar, nem precisava, né? Mas, fazer o quê? Bom, véi, deixa eu ver o que mais que tem aqui. O cara sendo racista na DM do mano, do Rizzi. O Rizzi, eu acho que é o cara que tava ajudando, né, ó. Rizzi being hazard, é, esse daí. O Rizzi, então, é o seguinte, o Rizzi, ele não é do Omega. E o Eugênio é. O cara chamou o outro de Niga, véi. Niga, é tipo assim, é xingar da pior maneira, não, não é pior não, mas, cara, é xingar de uma maneira racista, né? Ah, meu Deus, que coisa boa, né, véi, ô, gente. E além disso, o cara, ele escama outras pessoas daquele Omega, ó, o Capitão Omega. Tem prints do Omega escamando outras pessoas, olha isso daqui, meu Deus. Vai piorando. E ele ainda, ele admitiu, o escam foi real, um ano atrás, mas real. Meu Deus, ele... Ah, beleza, bom, eu vou passar devagarzinho aqui, quem quiser ler certinho, véi. Porque eu só peguei algumas partes, beleza? Bom, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse exposed que deram, cara. Muita gente da gringa tá falando sobre isso, da primeira crew aqui. Se vocês quiserem ir parando aí pra ver, pode ir parando, beleza? E, véi, muita gente falando isso, eu queria trazer pra vocês aqui no BR. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Cara, tamo junto. Se inscreve no canal, comenta o que vocês acham desses caras aqui. E lembrando, cara, eles estão top 1 crew. Top 1 crew, Omega Spirates. É, véi, tem muita coisa aqui nos chats. Que se você for ver, se você quiser puxar a pivara deles aí no server próprio do GPO. Até os ADMs falando dele, estão meio ferrados na mão dos ADMs. Eu não dou muito tempo pra esses caras não, porque eles já vão ser banidos, eu acho. Mas é isso, é muito o exposed que estão tomando. Mas é isso, valeu, saludo e fui. Falou, rapaziada, até mais. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Obrigado.